E aí galerinha, beleza? Tamo aí com mais um vídeo aí no canal Coleiro Pra Ser Aprendizado Eu tô vindo pra mostrar aí pra vocês Após uma semana aí, né? O resultado do voador pro meus coleiro, beleza? Aí tá o coleiro Braddock, tá? E ali tá o coleiro Mac Ó, o Mac ali e o Braddock aqui Como eu falei pra vocês Que ia ter um resultado de fibra aí, né? De saúde, fibra Vou mostrar pra vocês como os bichos tá Beleza? Ó a fêmea do Braddock, piano Ó Vamos só precisar aí, galera Ó Ó Ó Aí, ó Passar aqui Por baixo aqui, ó Ó o resultado de fibra, galera, ó Vamos ver se é isso aí, galera, ó Bom, galera, ó Ó Uma fibra Uma fibra Boa já Vamos começar a abrir canto aí, né, galera? Mas é Falta pouco, hein Ó Essa linha é tão bonita de pena, galera, ó Basocão aí Basocão aí Ó O Mac lá em cima Vou fazer um manejo aí, galera Essa semana Tentar levar eles pro mato Que eles abricam Ó Ó É foda É foda Agora De manhã cedo As andorinhas ficam passando Fazendo esse Somzinho de aviso de gavião E aí E aí eles Ficou meio ligeiro Um gaiola do Do Bradoque lá Vazia Só na espera Pros passeios, galera Pros rolê Aí eu vou tá gravando aí Tudo aí, beleza? É isso aí Ó Tô deixando ele aqui Nesse voadorzinho aqui Aí ó Acabou Ó lá como come a farinada, galera Ó Já que até acabou o potinho já Tenho colocando aos poucos Senão o bicho não fica Gordo Vamos botar com o meck aí, ó Vamos começar a abrir canta ainda, galera Mas É Questão de tempo pra isso, viu? Ó É isso aí Então galera, tamo junto Então galera, tamo junto Isso foi mais um vídeo aí Beleza? Quem gostou já Deixa o like aí Compartilha com os amigos Resultado do Do voador aí Como vocês tão vendo A fibra Já voou todos os passarinhos Aí Logo logo Já começa a abrir canta Dá uma Dá a mão pra eles, né? Começar a levar isso pro passeio O bicho vai ficar doido É isso aí Beleza? Valeu Ainda não ativou o sininho, galera Ative o sininho aí pra receber os vídeos É nóis Valeu Fui Tchau Tchau